Hello, hello pessoas incríveis da internet, isso foi Nabakini, ou Karen Cardoso, como vocês prefiram chamar. Eu estou aqui pra fazer um vídeo de comprinhas pra vocês, eu fui na rua hoje, comprei algumas coisinhas, comprei coisa pra caramba. Saulo, quando eu falar caramba você corta. Comprei coisa pra caramba e eu vim mostrar pra vocês o que foi, meu cabelo tá meio cagado porque tá chovendo lá fora, vocês tão ouvindo? Então, tá chovendo, eu peguei chuva e falei, ah, mas... Gente, a vida é assim. Mas primeiro, antes de tudo, um minuto de silêncio pra minha Beauty Blender. Quem foi que fez isso aqui? Vader, você tá latindo porque você fez isso aqui? Vader, foi você. Vem aqui, vem aqui. Ai, eu sou tão gostosa, mamãe, como eu ia com a coragem de comer essa Beauty Blender, que gostoso esse totó. Ele não tem cara de quem comeu a Beauty Blender, não. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas os meus cachorros, quando eles estão fedidos, é que eles são mais cheirosos. Enfim, alguém comeu isso aqui? Eu não sei quem foi, tá? Tô acusando mesmo, ou foi, eu acho, na minha opinião, ou foi o Vader, ou foi o Blackinho, que ele estava aqui essa semana, ou foi o Chewbacca. Foi um desses dois pastinhos, mas nunca saberemos, né? E como eu sempre falo, a vida é assim, deu mole e o cachorro come. Então, ele comeu porque estava no chão. É igual, tipo, uma vez o Black veio aqui e comeu uma escova de dente minha. Daí eu falei, Gabriela, seu cachorro comeu uma escova de dente. Aí ela falou, amiga, o que que a sua escova de dente estava fazendo no chão? Ai, pois é, enfim. Alguém comeu, não sei quem foi. Primeiro eu fiz compras na Zara. Na verdade, esse casaco aqui maravilhoso, ele é da Farm. Olha, eu comprei semana passada, pera. E ele é muito maravilhoso, tá? Olha só. E ele é o quê? É grandão. Então, você parece tão pequenininha aqui embaixo, que você parece magrinha, olha. Parece que é só um casaco que é grande. E não você. Ah... Esse casaco, ele foi uns de duzentos e poucos, mas na verdade eu paguei na promoção, que era três peças de graça. Você compra três e paga duas. Então ele saiu de graça, ele foi uns de duzentos e pouquinho. E eu achei ele muito bom, porque ele é um casacão, sabe? Bem bonito e bem chique, por um preço que... Geralmente esse preço desse casacão, assim, é muito mais caro. Então eu achei que era um bom investimento e ele é muito bonito. E hoje, eu comprei esse lindo casaco feito de papel alumínio na Zara. Estou com pronta pro inverno, olha que gracinha. Agora eu sou um astronauta daqueles de pobreza, sabe? Do papel alumínio. Eu amei esse casaco, gente. Eu amei. Eu vou fazer o quê? É a minha vida. Prioridades, né, gente? Olha como ele é bonito. Olha como ele é bonito. Ai, socorro. Ele é maravilhoso, parece um astronauta pobre. Dane-se, eu amei ele. E foi assim, eu vi esse casaco pela primeira vez e falei assim... Ah, é pra aparecer papel alumínio. Vou parecer um frango, né, preparado para cozinhar dentro desse casaco. Daí eu passei a segunda vez e falei... Caraca, esse casaco é muito legal. Daí eu passei a terceira vez e falei... Cara, eu vi esse casaco três vezes, três semanas seguidas, eu vou comprar essa merda. Porque, né, se eu já tivesse que ter desistido desse casaco, eu já teria desistido. Ele foi mais do que eu pagaria num casaco de papel alumínio. Mas ele é muito quente. Ele foi R$299. Na verdade, eu achei que ela era R$229. Por isso que eu comprei, porque R$299 já seria caro. Mas eu acabei... Tô como? Uma beleza, né, pra ver o... Enfim. Ai, Karen. Karenzinha. Enfim, tudo bem. Valeu, vai. Ele é um belíssimo papel alumínio. E depois que eu não quiser mais usar ele, eu posso sempre enrolar um frango. Pra sua comprinha, na Zara também. Eu descobri que os chapéus de criança da Zara... Chapéus? Chapéus? Não sei. Me servem. Por quê? Qual o problema? Eu compro vários chapéus. E a minha cabeça, ela é muito pequena. Então eu fico igual uma maloqueira. E aí hoje eu fui experimentar chapéus de criança. E aí eles super serviram. Só que todos eram muito feios e muito bregas. Então eu não comprei nenhum. Mas o que eu comprei foi uma touca. Nem sei por que eu falei isso. Daqui de criança. Porque eu nem comprei nada na Zara Kids. Enfim. É meio que pra vocês não desistirem. Eu comprei a estelina da touca. Não sei quanto foi. Ela não tem preço. Foi de graça, então. Olha, gente. Eu não pareço uma marginalzinha. Eu amei essa touca. É touca daqueles caras que te assaltam no Rio, sabe? Eu posso falar porque eu sou do Rio. Mas, olha só. Passa sua carteira aí, mano! Sabe aquele meme do... Oi, gatinha. Queria roubar o seu coração. Mas antes passa sua carteira. Ou passa seu celular. Então, sou eu. Eu amei essa touca porque ela é basiquinha, sabe? É marginalzinha, mas é marginal. E milão. Adorei. Então eu comprei. Olha. Ela foi baratinha, mas não tem preço. Olha, tá aqui o negócio que devia estar o preço. Mas não tem preço. Então, né? Nunca vai se ver. E eu comprei também uma carteira. Eu sou uma mulher de poucas carteiras. Até hoje eu só tive uma carteira que eu realmente amei. Que é uma carteira da Kat Von D. E daí hoje eu vi essa carteira na Zara. É claro que ela é cor sintético, então vai durar pouco. Mas ela é linda. Olha. Ela é assim. Ela se abre e ela é assim. E ela é pequena o suficiente pra valer a pena você carregar na sua bolsa mini. Mas é grande o suficiente pra você conseguir colocar... Cartões de crédito, né? Porque a identidade não cabe. Mas os cartões cabem. Ela custou R$69,00. E ela também vem com esse negócio aqui lindo da Gucci. Tudo que tem isso aqui é pra minha Gucci. Então essa é uma carteira da Gucci Zara que custou R$69,00. Então o importante é como você se sente sobre as suas coisas, né? Então, minha Gucci. Só que Zara. Bom, as conversas eram acabaram. E aí o que aconteceu? Eu fiz a rapa na MAC. Fiz a rapa. E eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu queria muito. E que eu acabei de comprar na MAC. Pra começar, eu queria muito dois pincéis travel size deles. Os pincéis travel size da MAC que vem naquele kitinho são uma bosta. Porque eles não são feitos à mão, igual os grandes. E eles são horríveis. Essa erda é dura. Por que que aquilo tá lá nos kits? Então eu me recuso. Não compro pincéis de kits da MAC porque eles não são bons, iguais aos grandes. E aí eles lançaram esses aqui. Que são exatamente os pincéis de cabo grande. Só que com cabo pequeno. Então ele é feito à mão. A cerda é boa. E ele tem o mesmo número do pincel grande. Por exemplo, esse aqui é o 168SH. Então o SH significa que ele tem o cabo curto. Eu comprei esse, o 168. Que é um... Vai ser de brush. E eu comprei um de esfumar. O 217. Desfumarzinho, ó. Hum, que delixinha. Então eu comprei esses dois pras minhas viagens que vão seguir. Por quê? Eu acredito do fundo do meu coração que eu tenho vários pincéis aqui. Mas eu tenho muito amor pelos pincéis da MAC. E eles são muito duráveis. De todos os que eu tenho... Assim, não posso dizer que eles são os melhores que eu já usei porque não são. Também não posso dizer que eles são os mais baratos porque também não são. Aliás, eu recebi um kitinho da Pink Gloss. Que deve ser o preço de um pincel ou dois da MAC. Que tem todos esses pincéis aqui, ó. Isso aqui não foi comprei, ó. Foi recebido mesmo. E eu vou levar ele pra viagem. E cara, eles são muito bons de verdade. Tipo Sigma assim mesmo. Mas olha esse daqui. Olha, parecidíssimo com o da MAC. Ó. Ele também é achatadinho aqui, ó. Tá vendo? E maiorzinho aqui. Então, assim, agora que eu tô olhando esse kit. Acabei de desperdiçar meu desenho dos pincéis da MAC. Né? Tá. Tudo que eu ia falar se os pincéis da MAC são muito bons. Foi quebrado por esse kit da Pink Gloss. Que eu não tinha testado ainda. Então, ao invés de comprar os pincéis da MAC. Compre do Pink Gloss. Porque... Pô, eu não lavejo do Pink Gloss ainda. Mas parecem ser muito bons. Comprei um Vibrance Eye Cream. Eu geralmente usava aquele da Clinique. O Pep Start. Só que o meu tá no fim. E outra. Eu carreguei essa merda na bolsa. E olha o que aconteceu. O creme tá todo aqui na tampa. Então eu fiquei braba. Fiquei brabíssima, amiga. Você tá braba, tô. E aí eu falei. Ah, vou mudar. Quero outro. Então eu vou usar esse Vibrance Eye Cream. Como um primer de olhos. Por quê? Se você não usar um primer. A maquiagem que tá aqui. Ela resseca. Ela acumula. Então, às vezes você tá errando isso. E não o corretivo. Então tenta usar um creminho de olhos. E ele é rosadinho. Sete horas depois que essas coisas... Olha aqui. Caraca, gente. Chega. Saiu quase nada. Mas tá funcionando, pelo menos. Parabéns. Tô fazendo swatch aqui. Ele tem uma leve cintilância. Como vocês podem ver, meu braço. Ele é muito cabeludo. Eu depilo. Mas ele é cabeludo mesmo assim. Mas o que eu vou fazer? Eu sou um macaco. Sou descendente direto. Então, sou cabeluda mesmo. É bom que o cabelo da cabeça nasce bem com força também. Comprei. Obviamente porque eu não tenho nenhum miolo na cabeça. Porque eu já tenho um desse que é igualzinho de outra marca. Esse Dimension da MAC é o Soft Frost. Mas eu comprei isso aqui por culpa do Lucy Quiroli. Porque eu usei o dele nesse fim de semana. E ele era maravilhoso. Sim, a minha unha está por fazer. Como vocês podem ver. Mas é a vida que eu não tenho. Nossa, tá o Vader aqui do lado. Roncando. Tão bonitinho. Próxima coisa. Comprei também um Tinted FPS Cream. É um... Bom, não é um BB Cream. Segundo a moça da loja. Porque não tem um primer. Mas ele é um... Esqueci o que ele é. É um creme com cor. Tá? Que tem FPS. E eu queria uma coisa pra usar de dia. Na verdade, eu também não sei porque eu comprei isso aqui. Sabe por quê? Porque eu estou usando essas paradas aqui. Cushion. E eu tô amando. É isso que eu tô usando hoje. Inclusive, porque eu saí pra rua. Pegou chuva. E ai, gente. Eu amo isso aqui. E isso aqui também. Então, eu não sei na verdade porque eu comprei. Eu acho que eu comprei isso pra botar aqui dentro. Quando esse acabar. Aliás, você sabia que você podia fazer isso? Você abre aqui. Ai, você vai e lava essa esponja. Esse daqui dá pra você trocar o refil, tá? Não seja por cara, hein? Mas se você fizer assim... Pera. Aí, ó. Aí o refil sai. Aí você vai dizer que... Combra outro. Amei. Então, aí esse daqui... Como eu sou pandurismo cara. E o que eu vou fazer? Vou tirar a esponja daqui. Vou lavar ela bastante. Com detergente. Deixar ela bem limpinha. E eu vou colocar um negócio desse aqui. Por quê? Porque eu sou mão de vaca. E porque eu não gostei da fórmula desse bagulho. Mas eu gostei muito da embalagem e da praticidade. Então, eu decidi o quê? E eu vou colocar o meu próprio produto ali. E vou usar a praticidade do jeito que eu quiser. Porque é isso aí que a gente faz. Comprei também. Gently Eye Remover. É um demaquilante. Por quê? Eu tenho esse aqui. Pro Eye Makeup Remover. E ele não é bifásico. E eu gosto muito dele. E aí, agora eu comprei um bifásico. Porque é o Mar Poderoso. E eu gosto muito disso aqui. Então... Comprei um negócio. E eu não sei se é bom ou se não é. Mas a embalagem é belíssima. Tá vendo a grit? Tá vendo a grit? Não tá vendo, né? Às vezes a câmera, ele estoura. A esparada não dá pra ver que é grit. Mas esse aqui, ó. É um... Vulcanic Ash Exfoliator. Olha que belíssimo. Tem grit. Coisa de grit. Eu gosto. Ele é um esfoliante de vulcão. Tem glitter. A prioridade é glitter. Não importa o que ele é feito. Comprei o Lip Conditioner. Por quê? Passei um monte de parada no meu lábio. Tá vendo que o meu lábio tá maior? Tá até inchado. Porque eu fiz preenchimento. E tá torto. Porque tá inchado. Mas aí, vai melhorar. Ainda mais se eu condicionar os meus lábios. E eu queria testar esse bagulho da MAC. Então eu comprei. Isso daqui. Por quê? Eu tenho um travel size disso aqui. E isso daqui eu amo usar na viagem. Porque ele não altera a minha pele. Ela não deixa ela mais ressecada. Ou mais oleosa. Então é uma parada que eu gosto muito de usar na viagem. Só que aquele pequenininho é mais caro que esse aqui. Então o que eu fiz? Eu comprei o pequenininho. E agora eu vou encher com esse daqui. Porque... Por que não, né? Aí eu comprei um negócio dessa coleção aqui. Da Kabuki Magic. Spring Summer. Tem que falar Spring ou alguma coisa? Parece Spring Love. Sabe? Você não sabe. Enfim, olha esse quarteto que básico, que mara. Sim, você está certa. É igual a 700 outros quartetos que eu já tenho. Mas como eu posso resistir a gastar o meu dinheiro sem necessidade? Não posso. Então eu comprei. Comprei outro iluminador. Só que esse daqui, ele é... 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 Amarelo. E aquele outro, ele é unicórnio. Deu pra ver? Vai ter resenha no blog. Com um swatch bem grande. Aí vocês vão ver. Comprei também uns lápios. Dessa aqui, ó. Que é Tecna Cow Liner. Eu já tive alguns lápis desse e eles são bons pra passar na linha d'água. Porque eles demoram mais pra sair do que os outros lápis da MAC. Mas não são exatamente os meus lápis preferidos pra passar na linha d'água. Eu gosto muito dos da Nars também. Mas enfim, eu gostei dessas cores. Então eu comprei três cores. As três cores são... Risqué, que é tipo aquela cor... É exatamente a cor disso aqui. Daí eu comprei um outro que é um cintilante. Que tinha um lápis da Avon que era dessa cor aqui. Que eu amava. E a Avon descontinuou. Muito obrigada, Avon. Esse daqui é o Smokey Snowed In. Snowed In. Tem um negócio a ver de snow aí, de neve. E esse daqui que é um marrom. Olha essa cor aqui. Que chama Night Cast. Tem um batom que não é meu. Da Gabriela. Que eu sou uma boa amiga. Tem um outro. Outro. Se você viu o meu lá... O vídeo de unboxing da MAC. Você já viu que eu tenho todas as cores desse negócio. E agora eu tenho mais uma. MAC Crystal Glaze Gloss. É um brilabial, mas eu... Olha a cor disso. Um minuto de silêncio para a cor disso. Maravilhoso, né? Meio uma sã do amor, assim. Lindo. Comprei uma sombra belíssima. Porque eu queria outras sombras. Mas estavam todas sem estoque. Last Dance. Maravilhosa. Meio assim, noiva virgem. Amém. E a última coisa. Eu comprei outra máscara da MAC. Por quê? Eu tô usando uma outra que eu gostei muito. Daí eu decidi dar uma chance pra essa daqui. Que é a Upward Lash. Que ela tem um aplicador pequenininho, assim. Tá vendo? E durinho. Que é geralmente o tipo de aplicadores que eu gosto em máscara. Então, vamos ver se vai funcionar ou não. Então é isso. Essas foram as minhas comprinhas. MAC e Zara. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber qual foi a comprinha, assim, que você mais gostou ultimamente. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Ai. Tô dizendo assim, dói. Um pouquinho.